tchau pode jantar tchau, fica com Deus desistiu ei gente vou pegar essa chuvinha, fechar o portão pra casa Deus bençoe nosso dia mais uma vez finalizando mais um dia hoje teve bastante coisa pra fazer teve duas reuniões importantíssimas a gente tá dando passos cada vez maiores e mais longos a gente só tem que agradecer a Deus agradecer a Deus por tudo né? amém